A aula de espanhol vai ser gravada, eu vou aqui, deixa eu olhar aqui, pronto. A aula de espanhol está sendo gravada e a gente vai, daqui a pouco, ler os outros textos, viu? E, deixa eu diminuir um pouquinho mais, a gente já fez essa parte aqui, el cuerpo humano, sim, já, né? Eu vou passar para vocês, aí a gente vai ter outras coisas aqui mais e vou terminar e a gente vai ler o texto. Então, el cuerpo humano, certo? Todo mundo já fez aqui, né? Ô Samuel, lê aí para mim, por favor. O corpo humano. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Só. Eh... Laura não chegou, né? Nem Manuel, né? Isso? Estou ligando aqui. Aula de espanhol Boa tarde Aula de espanhol Já, gente, já faz 5 minutos 5 não, 10 minutos Já que a gente tá na sala É de rigor Viu? Aí, terminou Samuel Ok Vamos aqui, vou pedir pra Gustavo Lê aí, Gustavo Lê aí pra mim, por favor Tô vendo Que você tá sempre chegando atrasado Viu? Eu só tô observando Vou falar pra seu pai e sua mãe Você tá chegando atrasado Não só você, mas outras pessoas também Se organiza no horário Que a gente começa a aula Não é de 1 em 15 não A gente começa a aula de 1 em 10 Aliás, a gente começa a aula de 1 hora Mais da 10 minutos de tolerância A aula é de 1 hora E a 1 em 10 A gente fica conversando até 1 em 10 Pra depois Depois Você entrar Até 1 em 10 Depois de 1 em 10 Aí fica aquele tumulto Professor, me chama Me coloca Professor, me aceita Aí tem que entrar 1 em 10 No máximo Tá certo, Manuel? Certo, ok Lê aí pra mim, Manuel Lá cabe Lê o cuerpo humano O que? O que? Lê aí pra mim O que? É o cuerpo humano É o cuerpo humano Cuerpo, cuerpo Cuerpo, cuerpo humano Muito bem Lá cabeça Lá cabeça El coelho El coelho El ombro Ombro La mano La mano La rodilha 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 Isso El pie Leia aqui Essa é a numeração 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Ocho 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 E oi Bien Bien Muito bem Tá, muito bom Agora vamos aqui Lê aqui, Samuel Essa parte aqui É o pelo Meu pelo é curto La boca é rosa Os olhos são verdes Las manos estão sucias Vocês copiaram isso aqui Na aula passada, né? Pronto Então vamos lá Meu pelo é curto La boca é rosa Os olhos são verdes Las manos estão sucias Muito bem Muito bem Lê aí, Guilherme Ok, Ana Cecília Ana Cecília Ana Cecília Ana Cecília Ana Cecília Fala aí É o pelo é curto Agora estou Agora estou Chegou agora É, vamos aqui Continuando Ah Continue aí Los olhos são verdes Los olhos são verdes Las manos estão sucias Menina, eu não consigo escutar ela Meu Deus Eu não consigo escutar Ana Eu não sei se é o fone de ouvido dela Se é o notebook dela Sucias 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 Muito bem Agora vamos aqui Pra outra parte Vocês copiaram isso aqui? Não 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 Copia aí Então Outras partes do corpo Outras partes do corpo Outras partes do corpo Vai aí Coloca aí O pelo Os olhos A nariz A boca Os dentes A ojera Oreja Oreja O braço O codo Os dedos Os dedos Os dedos Os dedos A pierna Vai copiar 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 Aí no caderno Tem isso aí No caderno De vocês Tá escutando Não É que é pra copiar É pra copiar É pra copiar Isadora Isadora Tá copiando Certo Sua mãe Você disse o que Sobre sua mãe Sua mãe Tá cansada Ela é o que Esquecendo 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 De que É da Rau Oxi Mas tudo Certo Tudo Tranquilo Olá É Esmaí É pra copiar Não Tem Então Só um minutinho Vamos fazendo aí Fazendo aí Daqui a pouco eu estou chegando Ele saiu Ele quem? Quem foi que saiu? Quem foi que saiu? Não, eu estava ali atrás Na Estava ali atrás no No Na Livraria, na biblioteca Olha, quem não entrou No Google Sala de Aula Cuide de entrar Porque tem muita gente Que não entrou ainda, viu? Tia Tia não Tia não Você toda vez está errando Tia Oi Acabei Tá É o seguinte É o seguinte Professor Você só Você Você pesquisar lá Você pesquisar lá Você pesquisar lá Na lupinha Você Pesquisa na lupinha Lá E você bota códigos Do Google Sala de Aula Aí vai aparecer tudo que fala sobre o Google Sala de Aula Tá Acabei Ótimo Aqui ó Aqui ó Aqui em cima tem ó Aqui em cima tem Aqui ó Pesquisar Aqui ó Pesquisar Tá vendo? Você clica nela E bota o nome Google Sala de Aula Google Sala de Aula Aí Tu Aí clica aqui ó Tudo que tiver sobre Google Sala de Aula Tá aqui ó Eu coloquei a foto no dia 11 de Março Procura lá no dia 11 de Março que Que já tem a foto do Google Sala de Aula Sim Eu não sei se eu tô falando Oi Oi Diga Não Não tem como aumentar não Se eu aumentar diminui Se eu aumentar diminui Oi Oi Não tem como aumentar não Se eu aumentar um PHP Se eu aumentar um PHP Não tem como aumentar Minha Diga Se eu aumentar cá Minha Obrigado. Podemos. Todo mundo já copiou. Não? Ana Cecília. Tu tá assim, Ana Cecília? Tá devagar. Ah, tá. Los dedos. La pierna. Vamos, é Samuel. É, tudinho que tá aí. Ok, Cecília. Vai aí, Samuel. Tudinho que tem aí. É o pelo, é o olho, la nariz, la boca, los dedos, la oreja, el brazo, el codo, los dedos, la pierna. Ok, muito bem. Aí, vamos aqui, é, Guilherme. Lê aí, Guilherme. Los ojos, los ojos, la oreja, el brazo, el brazo, el brazo, el brazo, los dedos, la pierna. Ok, lê aí, Ana Cecília. E lê aí. Ojos. Dientes. Los dientes. Eu não estou entendendo é nada O que ela está falando La oreja Está tão pequenininho assim Para mim está normal Eu acho que é o celular dela Que está muito pequenininho La oreja Ok Isadora Vamos aqui ler Isadora Vamos aqui comigo Vamos lá El pelo O que? El pelo Los ojos La nariz La nariz La boca Los dientes No é dientes não É dientes Dientes El brazo El brazo El brazo El codo 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 Los dedos La pierna La pierna Ok Vamos aqui então Outra minha Ana Alice Alice Quer ir aqui Quer ir aqui Quer repetir Você vai sozinha Ou eu repito e você vai atrás Eu falo sozinha Tá bom então Tá bom então Fala aí sozinha Laura 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 Você quer ir Você quer repetir ou quer ir sozinha Certo Então vamos lá El pelo É la pierna Ok Manuel Vamos lá Manuel 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 no mundo dos jogos Manuel no mundo dos jogos Tá aí Ele saiu Ele saiu Ele saiu Quem é que tá mais aí Que falta Ninguém né Tá faltando o que Jesus Acho que todo mundo já foi Deixa eu olhar aqui Se falta Ah Então É Jardison Jardison Quer ir comigo aqui Repetir Sim Vamos lá El pelo Aliás Você quer repetir Você quer Quer repetir Ou quer ir sozinho Você pode repetir Tá bom então El pelo El pelo Los ojos Los ojos La nariz La nariz La boca La boca Los dientes Los dientes La oreja La oreja 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 El brazo El brazo El codó El codó Los dedos Los dedos La pierna La pierna Muito bem Essa pronúncia é muito boa Viu? Bonita Samuel Isadora Laura Eu acho que todo mundo já foi Agora vamos pra uma segunda parte aqui O verbo ser Aí você vai fazer essa tabelinha aí Faz essa tabelinha aí Rapidinho É pra ver a verbo ser É verbo ser Eu sou e tu Eres Ela Elas E 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 Nós Pronto Faz esse quadradinho aí Bem bonitinho São seis linhas aqui Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Aí tem o título Aí no título Você vai pular seis linhas Aí faz essa coluna Depois você faz essa coluna Aqui E eu vou tomar um cafezinho Vou apagar aqui a câmera Pode fazer aí Se tiver dúvida Eu tô aqui do lado Eu tô aqui Só escutando Samuel Quando terminar Você me fala Pra você repetir Oi Você vai escrever essa tabelinha aí Essa aí Essa tabela Verbo ser Aí você vai fazer essa tabela aí No seu quadrado No seu caderno Aí o verbo ser Em português é Eu sou Tu és Ele é Nós somos Vós sois Eles são Em espanhol Só um minutinho Manoel Aí em espanhol é Eu sou Tu eres Ele Elha Ustedes Es Nós outros Somos Vós outros Sois E Elhos Elhas Ustedes Somos Diga Samuel Manoel É Diga Manoel Manoel Ah tu tá lá em cima Manoel Aí Olha Faça o seguinte Faça o seguinte Aí você vai deixar Você vai deixar Oito linhas Tá certo? Oito linhas? É Bota aí oito linhas Aí depois você vai Das oito linhas Você vai fazer Fazer essa tabela Aí depois eu volto Pra você fazer lá em cima As oito linhas Viu? Tô por lá Se oito linhas já Pronto Pronto Oito linhas Pulo e oito linhas E aí você faz Essa tabela aqui Vai aí Fazendo a tabela Do verbo ser Isso Isso Essa Amém Vais outros Vais outros Sois Muito bem Mas daqui a pouco Você vai ler Vai aí Escreve aí Rapidinho Ok Repete comigo agora Verbo ser Eu sou Eu sou Tu Tu Eres Eu Ela Eu Ela Você Você És Nós Outros Somos Vais outros Sois Elhos Elhos Elhas 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 Estes Somos Acabei Acabei Tá certo Vamos lá Deixa eu só tomar meu café Pra gente comer Isadora Isadora Repete comigo Vamos lá Repetir Verbo ser Ser Repete Verbo ser Verbo ser Eu sou, tu eres, eu, ela, 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 você, és, nós outros, somos, 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 vós outros, vós outros, sois, eles, elas, elas, ustedes, somos, somos, muito bem. Oi, ok, você prefere falar sozinha, ou prefere que eu repita, você fala e você repete? Oi, não escutei não. Ela disse que era pra falar e repetir com ela. Então vamos lá. Eu sou, tu eres, eu, ela, 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 ela Quais outros sois, eles, elas, ustedes, são? Oi, oi, é para confiar as palavras de inglês também? Hã? É para confiar as palavras de inglês também? Inglês, a Renan está estudando inglês, está estudando espanhol. Então, eles, sou, eres, tu, eles, somos, somos, somos. Esse é o verbo ser em espanhol. É para copiar também. Ou, tá. Então, fala aí, Guilherme. Eu, tu, vos, eu, eu. Não, 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 não. Eu, sou, tu, eres, eu, ela, és. Nós outros somos, vós outros sois, eles e elas, vocês, são. Já terminou, oxe, agora que começou, teu dedo ainda tá doendo, tá doendo de que? Ah, então não fosse a mão, então vamos lá, Emanuel, verbo ser, eu sou, eu posso escolher ser sozinho? Não, porque senão você vai errar a pronúncia, depois da segunda vez você pode ir sozinho. Eu sou, peraí, peraí, eu sou, tu eres, eu, ela, eu, ela, és, nós outros, nós, nós outros, nós outros, nós, outros? Sim, somos, vós outros, sois, eles, elas, elas, vocês, são. Então fale sozinho agora, ver se você aprendeu. Muito bem, mas tem que falar um pronome. Mas tem que falar Nós outros somos Eu é eu, tu é tu, eu é ele, ela é ela e você é você Nós outros somos nós, vós outros, vós Elhos, eles, elas, elas, ustedes, vocês Então quando eu digo assim Eu sou o Marco Nildo Eu estou dizendo Eu sou o Marco Nildo Então diga aí, Manoel Eu sou o Manoel Eu sou o Manoel Muito bem Guilherme Eu sou o Manoel É Samuel Eu sou o Samuel É Ana Cecília Cecília Cadê Cecília, meu Deus, que eu não escuto ela Isadora Eu sou Isadora Isadora Oi, oi Eu sou Isadora Oi, Isadora Mais uma vez Eu sou Isadora Eu sou Isadora Muito bem Muito bem É Annalise Eu sou Annalise Eu sou Annalise Eu sou Annalise Não estou escutando não Eu sou I Eu sou I Jardison Jardison Diga assim Eu sou I Jardison Muito bem Isadora Isadora não Annalise Diga assim Eu sou Annalise Ela não está aí não É Laura Diga assim Eu sou Laura Muito bem Aí vamos aqui Pra Faltou alguém falar Guilherme Oi Faltou quem Faltou Annalise Eu não escutei Annalise não Ela está na sala Vamos lá Josué Annalise Certo Josué Annalise Muito bem Samuel Agora você vai dizer assim Eu sou Samuel Eu sou Samuel E você é Marconildo Eu sou Samuel E você é Marconildo Ok Guilherme Eu sou Samuel E você é Marconildo E você é Marconildo E você é Marconildo Ok Vamos Manuel Eu sou Manuel E você é Marconildo E você é Marconildo Ok Vamos aqui agora Annalise Annalise Eu sou Annalise E você é Marconildo Ok Ana Cecília Eu sou Ana Cecília E você é Marconildo Ok Vamos aqui em Jardison Josué Jardison E você é Marconildo Eu sou Jardison E você é Marconildo Faltou o E Jardison E você é Marconildo E você é Marconildo Certo Vamos Isadora Josué Isadora E você é Marconildo E você é Marconildo E você é Marconildo E você é Marconildo Mas repete comigo E você é Marconildo 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 é marconildo é muito bem faltou alguém ser chamado lá já foi eu vejo acho que já tudo né o manuel todo mundo já copiou aqui eu vou aqui eu vou aqui para passar para manuel copiar o restante vai manuel se não der nas oito linhas você bota do lado viu vai logo oi e pode tá e aí tá bom pode ir E aí Obrigado. Obrigado, professor. Tá certo. Vamos ver já já aí, certo? Oi, Bernadette, já no final, viu? Mas aqui quase meia termina, eu acho, viu? Tá certo? Tá bom, já, já. E aí, tudo certo? Não. Não? É, Emanuel, você já terminou? Peraí, peraí, meu, eu estou estudando. Você tá em que palavra? Peraí. Samuel, eu quero que tu leia o livro, viu? Ok. Oi? Você vai ler o livro pra mim. Não? Precisou não? Ok, então vamos lá. Aí, ó, eu quero que vocês escrevam essas quatro frases aí, certo? Que tá aí aparecendo. Escrever essas quatro frases aí, tá certo? As manos de Julia estão sucias. Pedro tiene los pies grandes. Marcelo tiene los ojos negros. Juan tiene los brazos fuertes. Escrevam aí essas quatro frases. A, B, C e D. Depois, em casa, vocês vão traduzir essas frases. Se quiser traduzir agora, também já pode, viu? Quando eu digo, as manos de Julia estão sucias. O que que eu quero dizer? As manos... As manos de Julia estão sujas. Estão sujas. Muito bem. Pedro... Pedro... Pedro tiene los pies grandes. Muito bem. Marcelo tiene los ojos negros. Olhos pretos, no caso. Negros é no sentido de preto. Tá certo. Juan tiene los brazos fuertes. E aí, qual é a tradução disso aqui? Juan tiene los brazos fuertes. Juan tiene los brazos fuertes. Muito bem. Repete comigo, Isadora. Las manos de Julia... Las manos de Julia... Están... 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 Sucias. Sucias. A letra B. Pedro tiene... Pedro tiene... Los pies... Los pies... Grandes. Grandes. Marcelo tiene... Tiene... Los ojos... Los ojos... Los ojos... Negros. Juan tiene... Juan tiene... Juan tiene... Los brazos... os braços fuertes muito bem terminaram? todo mundo terminou? não, não termina aí fala aí pra mim o Samuel ok Guilherme repete aí, fala aí é breve de espanhol não, pra você falar em espanhol mesmo, é em espanhol, fala aí as mãos de Julia estão firmas Pedro tem os 10 anos Marcelo tem os outros negros Bruno tem os braços fuertes ok é, Manoel lê aí Manoel as mãos são as mãos são estão 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 sucias faltou a frase os negros grandes los pies los pies grandes já Ok, gente Então Todo mundo copiou Pia não É tio É porque vocês não estão acostumados Com o professor Só tem professora É, aí Só tem professora É, tô vendo Pois agora tá tendo 2020 2021, aliás Ah, tá Tu lembra de mim Da época do circo Que a gente foi lá na escola? Eu lembro, eu lembro Não lembro Não lembra, Manuel? Eu lembro Tu não lembra do palhaço Que foi na escola, não? Que eu levei? Eu lembro Achei Aquele panetone que pegou na minha escola e matou Foi, aquele mesmo Foi tu? Foi, eu tava lá que teve algodão doce, teve pipoca Teve panetone, hein? Quando começou as aulas, teve panetone Teve panetone, não Não teve panetone, não Não teve panetone, não É, por um macabro, lembra de um homem E fazia muita besteira Manoel Nossa, tio, deixa eu falar É, era Manuel Eu lembro de Manuel lá Manuel dizendo assim Eu quero ir embora dessa escola Pior que eu Ele era do terceiro ano Mas ele era filho Lembro dele, sim Meu amigo O senhor não pode provar Gente, terminaram Eu vou ter que passar aqui, viu? Eu vou ter que passar Vou ter que passar Terminaram Todo mundo terminou Cecília terminou Guilherme terminou, não? Mas Guilherme do céu Guilherme hoje tá atrasado A gente vai ler aqui rapidinho o livro Só o Samuel vai ler A gente continua amanhã, viu? Oi É o quê? Guilherme já terminasse Tá Guilherme terminasse, Guilherme Ok Então vamos lá Vamos pra Vamos pra o Próximo livro aí Viu? Agora Eu vou passar aqui rapidinho E eu vou passando as páginas E Samuel vai ler Aí depois Depois